PHS. Pessoal. Presidente, a verdade é que o país não está parado, o país está em marcha ré. O mérito dessa matéria é positivo, é bom, mas a gente não pode dizer que existe normalidade, porque não existe. Michel Temer foi para a Sibéria. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, estava agora aqui há pouco no plenário, já fazendo seu corpo a corpo para a eleição indireta. E não levanta essa cadeira, presidente Fábio Ramalho, porque senão ele vai querer ter a tripla função. Porque ele já estava com dupla função, líder do governo e presidente da Câmara. E agora está querendo assumir presidência da Câmara, presidência da República e liderança do governo. Deputado Fábio Ramalho, faça história. Tem 20 pedidos de impeachment de Michel Temer. E o momento... Tem 20 pedidos de impeachment de Michel Temer. E Vossa Excelência pode entrar para a história como presidente da Casa, que acolheu os pedidos de impeachment de Temer. O PSOL continua em obstrução. Como voto...